E aí meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Gomis da Cogumelo Shop e seja você muito bem-vindo para mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai jogar aqui o Clubhouse Games 51 Worldwide Classics. Pra quem não sabe, é uma IP nova da Nintendo. Ele lançou hoje, agora, né? Nessa sexta-feira, dia 5 de junho. E basicamente é um jogo com 51 jogos de tabuleiro aí que tem ao redor do mundo pra gente jogar. Eu pessoalmente tô muito curioso pra jogar, eu tô muito ansioso, aliás, não só curioso. Eu tava muito louco quando eles anunciaram esse jogo. E agora a gente finalmente vai ter a oportunidade de testar aqui pra ver se é legal o jogo, se vale a pena. Então vamos lá. Vamos lá, musiquinha do menu já é bem legal, hein? Tô gostando, tô gostando. Vamos lá. Single System, tem Single System, Local Play e Online. Vamos, Single System que é a única opção que tá disponível no momento. Um jogador, acho que eu tenho que começar a jogar pra poder jogar nos outros tipos. Tipos, ah, o planeta Terra, é o mundo que nós chamamos de casa. A vida aqui sempre foi sobre duas coisas. Sobrevivência e se divertir. Games existem desde sempre. Games, jogos existem desde sempre. Toda cultura no mundo tem os seus clássicos. Eu gostaria de introduzir pra vocês alguns deles. Você se importaria de me falar um pouco sobre você? Não, eu me importaria não, vamos lá. Ah, eu tenho que escolher meu bichinho, tá? Eu vou escolher esse aqui. Acho que é o que mais parece comigo aqui, né? Parece uma homena, né? Eu boto cabelo preto, meu cabelo não é preto, é castanho escuro, mas vamos botar preto. Então, é isso aí mesmo, porque eu sou quase transparente. Teveiro de food e hambúrguer, não preciso pensar muito. Desejo do meu coração, videogame também, não preciso pensar muito. Vamos lá. Esse aí sou eu. Ah, minha localização. Tá Brasília, tipo aqui, assim, mais ou menos. Então, tipo, sei lá, beleza. Ah, esse é você, selecione pra você ver os seus play records. Tá bom. Ah, o que foi esse barulho? Ai, meu Deus, o que foi esse barulho? Ah, os seus primeiros guias de jogos chegaram. Ah, testar os jogos que eles recomendam é um bom jeito de começar. Ok, vamos lá. Deixa eu ver, vamos ver esse cara aqui. Ralinho, qual é a Ralinho? Vamos ver, vamos ver os seus jogos aí, Ralinho. Ralinho é meu cabelo, tá ficando mó Ralinho mesmo. Vamos começar aí. Ó, mancala. Olha aí. Beleza, vamos começar de mancala aí. Sempre que jogar mancala, nunca entendi. Eu vou pular as regras do jogo pra não ficar muito chato pra vocês, beleza, pessoal? Então, eu vou ver as regras aqui e aí a gente começa o gameplay. Bom, vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu tô com muito pouca expectativa aqui, mas vamos tentar. Beleza, o meu objetivo, resumindo pra vocês, é ter o máximo de pedras na minha base ali, eu não sei como é que chama isso em português, que é na direita ali. E o oponente tem que tentar fazer as dele ali no grandão da esquerda. E a gente tem que ir movendo essas pedrinhas pra poder fazer isso. Então vamos lá, vamos tentar aqui. Beleza, já fiz um e tô com um turno extra, porque eu sou muito bom. Deixa eu ver o que vale mais a pedra aqui. Essa aqui, vai. Beleza. Agora eu vi do cara, ele vai jogar as pedrinhas dele. Essa aqui que tem cinco eu jogo. Plam, 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 plam. E daí, ó, pau, xablau. É, moleque, cara, muito bom. Tá. Jogo essa aqui pra ganhar mais um turno extra. E essa aqui, pronto. Ok. Ah, seis aqui, dá pra eu coisar de novo. Beleza. E aqui, beleza. E daí na próxima... É, ó, aí na próxima eu pego esse aqui. Ah, não, se bem que tem esse aqui com quatro, né? Vai com esse, deixa. Aqui, aí eu ganho um turno extra. Aí eu uso essa aqui, ganho mais um turno extra. Caraca, eu sou muito bom nesse jogo. Eu joga esse aqui e ganho mais um turno extra. Caraca, moleque, eu sou incrível. Tá, agora vai. Agora eu não tenho muito o que fazer, não. Tá, vamos lá. Pera, deixa eu pensar com calma. Esse aqui. Aí esse aqui agora. Beleza, mesma coisa. Aí agora... Hum, turno extra de novo. Aí pega e joga esse aqui, ó. Deu captura todos os bagulhos do cara lá em cima. Caraca, olha como eu sou incrível nesse jogo, mano. Nossa, mano. Eu sou muito bom. Eu não tava esperando ser bom assim. Ah, o cara me zoou aqui. Que safado. Tá, mano, tudo bem. Vamos lá. Caraca, o outro ali tá com... Meu Deus do céu. Ah, vai jogar tudo pra mim aí. Valeu. Beleza. Ó, eu vou tirar esse aqui. Daí eu... Uso esse aqui. Daí eu termino aqui. A mesma coisa aqui. Turno extra de novo. Aí joga esse aqui. Mano, eu sou muito bom em uma calma, mano. O que que tá acontecendo? Olha, peguei os bagulhos do cara. Caraca, eu sou muito bom em uma calma, mano. O que é isso? Capturei os bagulhos do cara, mano. Nossa, olha a diferença de pontuação, cara. Eu tô com muito mais coisa que o cara. Ah, safado. Capturou os meus. Mas tudo bem, não tem problema. É acabar os D e aí eu pego tudo. Caraca, olha a diferença, cara. Eu fui muito bem em uma calma. Eu não esperava ser bom desse jeito, não, cara. O que é isso? Global Game. Olha aí, as raízes do jogo são plantadas na África e na Ásia. Mas Macala é um jogo jogado no mundo inteiro. Olha só, ainda tem trivia dos jogos. Eu acho isso muito legal pra você conhecer um pouco mais da história e tal. Eu liberei uma trivia legal. Opa, valeu. Olha, caraca, mentira que tem medalha nesse jogo. Tem conquista, meu Deus do céu. Ferrou pra mim porque eu vou querer pegar tudo agora. Eu vou ser o maníaco do Clubhouse Games agora. Mas tá, vamos tentar um jogo diferente e depois sozinho eu tento pegar o resto aqui. Dots e Box. Ai, meu Deus, eu conheço isso. Eu jogava isso na escola quando eu era moleque e eu sempre fui muito ruim, velho. Eu sempre perco nesse negócio, é incrível. Tá, ai, meu Deus, eu começo jogando, tá. Aqui. 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 Pegar só nas laterais primeiro. Vamos fechar os ladinhos do jogo. Eu vou tentar jogar com calma pra ver se eu consigo ganhar. Porque eu sou realmente muito ruim nisso aqui. Eu acho que na minha vida eu devo ter ganhado esse jogo, sei lá, três vezes, tá ligado? E tipo, eu joguei milhões quando eu era moleque. Talvez a minha estratégia não seja a melhor, mas é uma estratégia. Ok. Tá, beleza. Fechamos as laterais. Agora eu vou fechar essas linhas aqui do meio. Ai. Tá, fecha isso aqui, vai. Olha que safado começando a fazer uns bagulho difíceis ali. Ok. Ah, não, sacrifiquei. Nossa, sacrifiquei alguns quadrados aqui. Que droga. Nossa, que filho da mãe, velho. Nossa, zoou o meu rolê, velho. Tá, tô falando? Eu sou muito ruim nisso aqui, velho. Ah, pior é que qualquer lugar que eu botar agora, ele vai fechar um monte de quadrado, velho. Nossa, tá, velho. Infelizmente, eu não tenho muita opção além de sacrificar um monte. Olha. Ai, nossa, eu sou muito ruim, velho. Nossa. Ah, mas agora eu completo um monte aqui também. Tô nem aí, não. Vamos lá. Vai fazer aqui. Acho que a gente vai empatar. Caraca, eu não sabia nem que era impossível empatar nesse jogo. Impossível, não. Eu não sabia que era possível empatar nesse jogo. Mas tudo bem. É melhor empatar do que perder, não é mesmo? Caraca, eu realmente vou empatar. Que incrível. Eu não tava esperando por essa. Olha aí. Empatamos. E agora? Draw. Caraca, velho. Eu consegui empatar real, velho. Ah, esse arte eu conheço. É demorado. Então vamos pular pro 4 in the round. Eu começo? Beleza, vamos lá. Seu objetivo é fazer 4. Basicamente isso. Você tem que ter 4 da sua cor de uma vez. Não tem muito mistério. 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 Ó, ele faria ali. Eu não posso deixar, não. Não. Ali tá tranquilo ainda. Eu vou fazer... Vou botar um aqui, ó. Hum, olha que safado tentando me pegar. Caraca, mano. Me deixa fazer meus negócios. Que safado. Me atrapalhou, mano. Pera aí. Como é que ele tá? 2, 2. Tá, não. Tá tranquilo por enquanto. Se eu jogar esse aqui... Ah, filho da mãe, véi. Mas tudo bem, tudo bem. Não tem problema, não. Não! Ah, ele fez 4. Não vi. Que droga. Eu sou muito ruim nesses negócios. Bom, esse jogo tem muitos jogos, né? Afinal de contas, são 51 jogos diferentes. É muita coisa. Eu tô muito curioso porque tem muita coisa que eu quero aprender a jogar. Tem muito jogo que eu via... Por exemplo, cara, isso aqui, mano. Quer dizer, isso não. Qual que é? Esse aqui, Renegade, cara. É um que eu tenho muita curiosidade de jogar. É... Enfim, vários outros, né? Tem muita coisa legal. Carum, eu quero aprender a jogar. E por aí vai. Eu tô muito curioso pra testar aqui. Eu vou continuar jogando. Se vocês quiserem ver mais alguns desses jogos, deixem aí nos comentários pra gente. Que eu trago mais alguns pra vocês. Beleza, pessoal? Então, se você gostou, não esquece de deixar aquele like aí pra gente. Se inscrever no canal se você não estiver inscrito. E a gente se vê na segunda-feira. Valeu, pessoal.